Gente, agora pesquisa eleitoral. A Globo e o IPEC divulgaram agora à noite uma nova pesquisa sobre a disputa presidencial. Vamos ver os números então dos votos válidos. Acompanhe aí na tela. O ex-presidente Lula do PT aparece com 55% e o presidente Bolsonaro do PL com 45%. A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos à presidência da República. Prestem atenção no percentual do presidente Bolsonaro. 48% dos eleitores dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, enquanto 42% dizem rejeitar o ex-presidente Lula. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 2 mil pessoas entre sábado e hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança da pesquisa é de 95%. As pesquisas eleitorais mostram uma tendência e não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não são uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor.